Olá, hoje eu vou falar de uma planta muito ornamental, extremamente bonita, que foi e ainda é largamente utilizada nas cidades, nos jardins, porém ela é extremamente tóxica. Estou falando da espirradeira ou oleandro, seu nome botânico é Nério oleander e é uma planta nativa do Mediterrâneo, mas muito adaptada aos diversos climas brasileiros. Na verdade, essa planta é um arbusto, um arbusto de grande porte, muito ramificado, que fica muito florido na primavera-verão. Porém, todas as partes da planta são tóxicas, inclusive suas flores, e por isso ela está deixando de ser indicada ou utilizada nas calçadas. Mas já adianto que se não fosse por isso, é uma excelente opção para as pequenas calçadas onde tem afiação. Seu porte pode ser entre 3 a 5 metros de altura. Ela possui muitos ramos que saem de baixo, você pode ir podando, limpando e deixando ela nessa forma mais arbórea, como se fosse realmente uma pequena arvoreta. Porém, diferente das árvores, ela vai ter muitos caules embaixo, tendo folhas lanceoladas, longas, quase sempre verdes. Porém, há espécies que são variegadas. Suas flores surgem principalmente na primavera-verão, em diversos tons de rosa, também podendo ser brancas e também avermelhadas. É citado nas literaturas espécies amareladas, porém eu nunca vi de perto. Mas quando essas plantas florescem, realmente é de chamar a atenção. São lindas, lindas, como se fosse um buquê de flores nas ruas. Porém, como citado, é uma planta tóxica. Ela pertence à família Focinaceae, a mesma família da Lamanda, do Jasmine Manga. Porém, diferente dessas duas citadas, até suas flores, as da espirradeira, são tóxicas. As das outras espécies, as flores não são. Temos que ter muito cuidado aonde colocar essa planta. Principalmente em áreas de circulação e áreas com crianças, porque as flores são tão bonitas que qualquer um quer pegar. E mesmo assim, ela foi e ainda é utilizada nas calçadas. Porém, as prefeituras estão cada vez mais tendo leis e com mais rigorosidade, estão vetando essas espécies tóxicas. Uma pena a gente não poder ter nos nossos jardins. Mas, às vezes, numa área verde, numa área mais protegida, vale a pena ter essa bela arvoreta. É uma planta muito rústica e, como eu citei, se adapta muito bem a diversos climas. Subtropicais, temperados, tropicais e, inclusive, em climas mais áridos. Sendo uma planta de grande porte, ela precisa de sol, a rega é moderada, a mistura usada para plantio é aquela mistura clássica de jardim. E a adubação é periódica só no início, após o plantio, depois nem precisa de adubar. Agora, uma dica muito legal é sobre a poda. Para ela ficar bonita e muito ramificada e cada vez mais florida, é muito importante, após a floração, ou seja, depois do verão, lá no outono, você fazer uma poda de desponta, podando todos os ramos. E você deve fazer isso até um terço do tamanho da planta. Em geral, ela rebrota todinha entre o inverno e a primavera e vai encher de flores. Mas, muito cuidado nessa poda. Você deve usar luvas e, se a planta estiver alta, se você tiver que podar por baixo da planta, inclusive óculos para proteção. Como citado, ela é muito tóxica. Estou falando sobre essa planta porque muitas pessoas me pediram para falar sobre ela. Não estou indicando você a comprar essa planta. Estou apenas citando as dicas de cultivo para você poder utilizar essa planta, caso você tenha ou queira. E aí, gostou de saber mais sobre o Leandro ou Espirradeira? Já viu essa planta na rua ou em algum local? Tem dúvidas sobre ela? Me pergunte se gostou desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos e visite as outras redes sociais do canal. Muito obrigada por assistir. Ah, você é novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Até a próxima!